Completamente vulnerável. O time do Vitor Pereira com três zagueiros tem uma defesa mais frágil do que o do Dorival com quatro. Até porque o Flamengo ainda não se acostumou com esses três zagueiros. O Flamengo nunca jogou com três zagueiros na história. Constantemente. Ah, esse time do Flamengo de tanto. Ah, não, eram três zagueiros. Não, não tem. Não tem na história do Flamengo, principalmente dos times campeões, uma lembrança de três zagueiros. O Vitor Pereira está tentando impor essa história. E aí o time não está acertado. A defesa ontem parecia uma peneira. Uma das coisas que o Flamengo sofria muito na época do Paulo Souza, e o Dorival chegou e corrigiu, era bola aérea na zaga do Flamengo, na área do Flamengo. Era impressionante. Bola alta na área do Flamengo era sempre um Deus nos acuda. Dorival chegou, ajeitou, botou tudo direitinho no lugar, botou o Everton Ribeiro de volante, o time passou a não sofrer mais com bola aérea. Hoje, está novamente sofrendo. Não foi só no jogo de ontem, não. Em todos os jogos do Flamengo, bola alta na área do Flamengo virou um Deus nos acuda. Com três zagueiros, para você ver. Porque estão mal posicionados, porque não estão acostumados. A defesa do Flamengo é extremamente frágil hoje. Mesmo com três zagueiros, com dois volantes, com dois alas, aquela história toda, de supostamente defender em linha de cinco, quando os alas voltam, não está funcionando. A verdade é essa.